Bem-vindos, Nerdinho. Se é tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Eu tirei um tempo pra mexer no som do Warzone, porque eu não tava conseguindo escutar os passos muito bem. Eu segui vários tutoriais de vídeos de fora. Cada tutorial fala uma coisa. E então eu tirei um tempinho pra testar eu mesmo. Antes de mais nada, Nerdinho, os fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Tá dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa. Todo som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né? Todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone pra você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da Fifine. Segue minha cal que vai dar bom pra você. Valeu! Eu zerei aqui o equalizador do meu fone, então tá tudo em 0 dB. Quer dizer que as frequências que vêm do jogo serão as frequências de fato exibidas. O que eu fiz, eu peguei um lobby aqui personalizado na Shipment, que é um mapa pequenininho. Coloquei uns bots aqui, eles ficam só rodando em volta do mapa. E a gente escuta os passos deles, tá bom? Os passos dos adversários são um pouco mais baixos do que os passos dos parceiros. Mas é a mesma frequência, então a gente vai saber identificar, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é saber qual preset dentro do jogo é o mais indicado pra você manter a sua mixagem de áudio. Aqui um pequeno spoiler, mas basicamente eu tava usando a referência de estúdio. Olha que legal. Super quieto. Eu acho que o recording nem tá pegando passo nenhum. Eu vou colocar o volume aqui no 100%. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Então é isso, ó. Referência de estúdio é um preset que não tem compressão. Então ele tem uma diferença grande entre o áudio que tem intensidade maior e o áudio que tem intensidade menor. Tá bom? Você pode ver aqui que quase não faz barulho. É ridículo. Home theater dinâmico. A gente já consegue escutar os passos um pouco melhor. Porém ele adiciona bastante ruído ao ambiente. Home theater. Dá pra escutar bem melhor os passos, porém mais ruído ao ambiente também. E você pode ver que aqui a gente tem um pouquinho de compressão. Então a gente perde aqui uns 20 decibéis de alcance. Significa que o som mais intenso e o som menos intenso vão estar mais próximos entre si. Modo meia-noite. Super comprimido. Não vi tanta diferença entre o home theater e o meia-noite. O neutro. Ele adiciona demais o som ambiente. Demais. O alto. E o baixo. Beleza? O alto é o que tem mais compressão. Talvez nem pela equalização, mas talvez pelo... Não, o baixo é o que tem mais compressão. Não, o alto é o que tem mais compressão. É porque essa escala aqui muda. Então assim, o alto e o baixo são dois perfis interessantes. Ambos têm compressão pra caramba. O que aproxima os sons mais intensos dos menos intensos. No caso, o passo é um som menos intenso. Só que o som baixo, ele dá um tipo de eco. Ele dá um tipo de... Ele dá um boostzinho no passo. Enquanto o alto deixa o passo bem cristalino. Quase que um estalo quando você pisa num graveto. Né? Crec, 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 crec. Então é bastante fácil de distinguir o passo com o setup alto. Isso vocês já sabiam. Isso vocês já sabiam. A maioria usa alto. Eu tava usando o home theater dinâmico ou home theater. Baseado num vídeo gringo. Porque era melhor mimimi pvp. Não funciona. Tá? A melhor mixagem de áudio pra mim é o alto de fato. Beleza? Só que existe um jeito de pegar essa mixagem e ainda levar ela ao extremo. Fazer com que ela seja ainda mais eficiente. Sim. Cada headset tem uma frequência própria. Tem um ganho próprio em determinado departamento. Vou dar um exemplo. Os fones da Razer, eles são muito bons em graves. O Astro A40, ele é muito equilibrado e ele tem um mixer próprio, que é o Astro Command Center. Não importa qual headset você tenha, você deve ter um equalizer. Ou você pode usar um equalizer em um software próprio pra fazer isso. Que é basicamente o que eu vou fazer aqui com o meu computador. Então nós temos o som do jogo no fundo. E eu fiz aqui um equalizer balanceado, que é o que não tem ganho em nada. Tem um baixo, onde eu dou um boost nas frequências baixas. Além do que o jogo me oferece. E baixei aqui as frequências altas. Tem o alto, onde eu dou um boost nas frequências altas e baixo as mais baixas. Deixa o som ainda mais cristalino. E testando, eu cheguei à conclusão de que esse equalizer aqui, ele me dá um resultado muito legal. Vocês estão escutando aí como é que tá. Porque as frequências dos passos, eles estão aqui nos médios. Então se você privilegiar essas frequências, que estão aparecendo aqui. Vou tirar minha cara da frente. Então se vocês privilegiarem essas frequências aqui. Além de usarem o nosso preset lá do jogo em alto. Que a princípio foi o mais legal. Você tá melhorando ainda mais. Você tá dando mais intensidade àquelas frequências de som. Que são as que nos importam. Que é a frequência dos médios e dos médios altos aqui. Baixei um pouco os graves. E baixei um pouco os super agudos aqui. 6.500 hertz. No mais, a gente varia, claro, de headset pra headset. Então por isso que eu tô te mostrando como fazer. Pra você ter a possibilidade de abrir o seu equalizer em casa. E fazer esse controle de mixagem. Baixar os graves. Baixar os agudos. Brincar um pouquinho com o equalizer. Pra que você tenha o melhor resultado possível. E não simplesmente eu falar pra você como fazer. Se você tem o Astro A40. Vou colocar na descrição um link pra você baixar esse preset. Se você quiser baixar e carregar no seu Astro A40. Se não, é só você copiar isso aqui. É super básico. É super tranquilo de fazer. Você baixa as barrinhas aqui. Sobe a dos médios e dos médios altos. E boas. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Joga Como Ogro. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho